Música Oiê, tudo bom? Cara, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é vídeo de dicas Eu sei que vocês amam quando eu trago vídeos de dicas aqui Então se vocês gostam de vídeos de dicas Cliquem aqui no gostei, para saber Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve É isso, cheguei de falar Já falei demais Como sempre, adoro falar Vamos conferir as dicas Música Gente, eu não estava nada para esse truque Mas depois que eu testei ele, ele é ótimo É só pegar um secador E aí você usa ele para desamassar a sua roupa Música Segundo truque é quando a sua margarina está ali, no ossinho final Sabe, cara? Para você não jogar fora, não desperdiçar Só você levar ao micro-ondas por mais ou menos uns 20 segundos, 30 segundos E aí ela fica derretidinha Eu amo margarina sim E depois é só colocar no pão, onde você quiser E fica mara E você economiza E não joga fora E arrasa Música Próximo apelidei de saladeiro Você vai pegar uma garrafa Dessas garrafas normais Vou pegar uma agulha E fazer vários furinhos na tampa Assim como eu estou mostrando A garrafa tem que estar limpa E aí você pode colocar vinagre, azeite, sal Todos os temperos que você quiser Aí você pode deixar na geladeira já Fica pronto para poder temperar Música Música Esse truque eu uso aqui em casa sempre Tanto para deixar o feijão mais molinho na hora de cozinhar Para poder tirar os gases que ficam no feijão Porque depois que a gente ingere o feijão Esses gases vão todos para a nossa barriga Aí a gente fica lá Todo estufado Com a barrigona Sabe É só você pegar o feijão Colocar água até cobrir E colocar um pouco de vinagre Não tem a medida exata não Eu coloco mais ou menos uma colher de sopa E aí deixo uns 5, 10 minutinhos Aí vocês vão ver que vai subir Assim umas bolinhas Umas espuminhas Esses são os gases do feijão Que fazem mal para a nossa barriga Esse feijão aí Que eu usei e quase não soltou É uma marca boa Mas fica aí a dica É muito bom Música Próxima dica para você deixar suas roupas Suas meias Perfumadas É só você colocar um sabonete bem cheirosinho Dentro da gaveta De preferência lá no fundo Deixa lá Amo esse truque Música Cara o próximo Olha esse guardão Olha isso que coisa feia Fica tudo desorganizado Isso eu aprendi quando eu trabalhei Em uma loja Que até para você pegar Fica difícil Porque fica um cabide virado para lá Um cabide virado para cá Aí acaba bagunçando mais Então é só você virar todos para o mesmo lado De preferência Tudo virado para dentro Porque na hora de pegar Fica mais fácil Só puxar Só levantar Só você levantar E puxar Que fica mais fácil Música Próxima dica também envolve Organização Guarda roupa Essas coisas É só você pegar um cabide Colocar a calça Nessa parte de baixo Como eu estou colocando E já pegar a camiseta Que você vai compor o look Colocar em cima Porque além de reocupar espaço Já fica com o look pronto Para o próximo dia Arrasa Música Ah eu faço isso sempre Coloco duas Três sacolas no lixo Aqui da cozinha É assim Quando o lixo enche Eu só vou Tiro de cima Já tenho de baixo E aí não preciso Ficar aquela palhaçada Sabe De tiro o lixo Aí fica sem sacola O povo começa a jogar sujeira Ah Olha aí gente O feijão como fica Bem molinho Bem branquinho Com a dirícia Eu amo Ah é só temperar agora Com a linha Hum Deu fome Música 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 Truque nove É tipo de limpeza Você vai ajudar você Na limpeza É meio que errado Entre aspas Você jogar a sujeira Da mesa No chão Você tem que pegar um prato E jogar a sujeira No prato Fica mais fácil Né Cara O próximo O próximo Truque Que eu vi na internet Parece assim Que truque besta Mas ele Realmente É legal Tipo Higiênico Você pega Uma espátula De sorvete Com a cola quente Você cola assim Embaixo Da tampa E aí você não vai Encostar né Com a mão Na tampa Só puxar aí Desse jeito Que vocês estão vendo Próximo Pra você Resfriar né Deixar a água Mais fria Mais rápido Dá mais nesse calor Então você coloca A água na garrafa Pega Papel toalha Molha ele Embebeda ele Depois só envolver Na garrafa E levar Ao freezer Vai depender Muito do seu freezer O meu Como ele é muito potente Cinco minutinhos Três minutinhos Ele já tá A água já tá Bem geladinha Gente isso tudo Que eu aprendi No hospital Que eu fiquei Esses tempos Com meu tio Pra você Arrumar sua cama Sabe quando a coxa Fica saindo Assim você dorme Quando você vai ver A coxa já tá Do outro lado Do quarto No outro dia É só você pegar Essas luvas assim Que vem de farmácia Amarrar Uma luva Nas duas pão Pontas E depois pegar Outra luva Amarrar nas outras Duas pontas Aí é só você Forrar a cama E fica bem presinha Por baixo Não solta E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueça De clicar muito no like Compartilha esse vídeo Em todas as suas redes sociais Com todos os seus amigos Me ajuda a chegar Aos 20 mil inscritos É isso Um beijo Tchau